Excelentíssima deputada, presidente, Irassema Vale, cumprimentar os demais membros da mesa, deputados, deputadas da Assembleia do Maranhão, cumprimentar os servidores da Assembleia, bem como da Câmara Municipal de Imperatriz, a toda a população, não só da região Tocantina, mas de todas as regiões do Maranhão que estão aqui de forma presencial e também acompanhando através da plataforma digital esta sessão itinerante e fazer aqui um cumprimento muito especial ao meu amigo, presidente da Câmara de Imperatriz, Alberto Souza, extensivo também a todos os membros aqui do Parlamento Municipal. Quero inicialmente externar, presidente Alberto, a minha alegria em retornar a esta Tibruna. Tive a oportunidade de estar aqui na cidade de Imperatriz e na Câmara Municipal em uma sessão solene e fico muito feliz em poder retornar agora na condição de deputado participando de uma sessão itinerante nessa região que a gente sabe que contribui de forma muito forte para a economia do Maranhão. Eu, na condição de deputado municipalista, iniciei a minha trajetória política como vereador. Eu sei da importância de levar o Parlamento Estadual para a ponta para os diversos municípios e regiões do nosso Estado. Nós sabemos que todo problema também, toda solução acontece nos municípios. Eu quero parabenizar a iniciativa dos deputados que foram autores da proposição para que a sessão pudesse ser realizada, bem como da presidente Iracema Vale, que também é municipalista, por acatar o requerimento da Assembleia e realizar este grande ato político-institucional que eu sei que ficará para a história da região da Cantina e da cidade de Imperatriz. Quero fazer aqui também um cumprimento especial aos deputados Antônio Pereira, Rilda Amaral, a deputada Janaína, ao ex-deputado Marco Aurélio, que dedicam a sua vida, a sua atuação política a esta região e de forma muito especial a esta cidade de Imperatriz. Quero aqui me colocar à disposição, na condição de representante de todo o povo do Maranhão, para que a gente possa somar esforços em prol desta região que tanto contribui, reiteradamente falando, com a economia do nosso Estado do Maranhão. Quero externar também aqui a minha felicidade em poder contribuir, bem como os demais colegas deputados, com a destinação de emenda parlamentar para a realização de cirurgias eletivas no macro-regional. Eu sei que a Assembleia faz esse gesto de extrema importância e que vai contribuir com a saúde local, zerando a fila de quem está precisando dessa cirurgia. Um grande abraço a todos, meu muito obrigado e mais uma vez me coloco à disposição da cidade de Imperatriz e de toda a região tocantina. Obrigado, presidente.